Comprado com sangue de Cristo Alegre aos céus e eu vou E bem, eu só te digo Já sei que, se você sabe, cante Já sei que, se você sabe, cante Já sei, já sei, ó Cristo a céu Estou livre da vencer Pois Cristo me quis redimir E manda minha alma viver Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, ó Cristo a céu Sempre espero e nunca o posso deixar Calar seus favores não cesso Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei, ó Cristo a céu Eu sei, ó Cristo a céu Eu sei que é um dia beleza Tão grande rei vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar bem Já sei, já sei, já sei, já sei Com prato, com sangue eu sou Sim, já sei Com Cristo ao céu se eu vou Aleluia! Que coisa linda!